Boa noite, dando uma primeira e última explicação em relação ao posto passado, mais pelo meu dever como médico e cidadã imperatrizense pelo momento atual do que como pessoa. Eu estava sintomático, fiz o exame por ser do perfil de risco e queria sair de São Paulo, ficar com a minha família, para passar a quarentena aqui. E já não estava mais trabalhando lá, desde terça-feira ou mais. E simplesmente vim para cá no fim de semana, assintomático, e me ligaram do Hermes Pardim ontem à noite. Eu mantive todos os cuidados com o uso de equipamentos de produção individual, mesmo sendo um caso assintomático, viajei utilizando máscara, álcool em gel, e, enfim, não estive compartilhando nada com ninguém. Tenho me mantido em quarentena e, assim, vou me manter durante os próximos 15 dias, como orientado pelo Ministério da Saúde. Eu estou bem, como falei, sintomático. E acho que só isso que eu queria falar, beleza? Valeu!